Bom pessoal, tá aí o Charger, esse carro é um ícone, como eu dizia aí há pouco, do bairro Floresta, que ele tá parado aqui nesse lugar há pelo menos uns 30 anos. Quem é da região, seguramente já viu esse carro aqui. Ele é um Charger 75, que foi feito essas modificações aí. E conforme reza a lenda, o proprietário não vende, não dá, não empresta. Na minha opinião, é totalmente recuperável. Agora resta saber o que tem aí debaixo desses apliques. Pra vocês se situarem onde é, aqui é o Colégio Santa Maria. Da Floresta, o primeiro, né? Essa é uma ruinha que faz um, tipo um retorninho de quem tá descendo ali da região do Colégio Batista. Repare que a roda traseira ainda é uma magna, hein? A roda traseira ainda é um, tipo um retorninho de quem tá descendo ali da região do Colégio Batista. A roda traseira ainda é um, tipo um retorninho de quem tá descendo ali da região do Colégio Batista. A roda traseira ainda é um, tipo um retorninho de quem tá descendo ali da região do Colégio Batista. A roda traseira ainda é um, tipo um retorninho de quem tá descendo ali. A roda traseira ainda é um, tipo um retorninho de quem tá descendo aliado. Obrigado.